Não temas, ó Israel, eu te escolhi, ó Israel Chamei-te pelo seu nome e te santifiquei e te separei Tu és o santo, tu és o santo de Israel Tu és o santo em Israel Nação eleita do meu Deus Cidade escolhida, separada para adorar a Deus Tu és o santo de Israel Tu és o santo de Israel Nação eleita do meu Deus Cidade escolhida, separada para adorar a Deus Não temas, ó Israel, eu te escolhi, ó Israel Chamei-te pelo seu nome e te santifiquei e te separei Tu és o santo de Israel Tu és o santo de Israel Nação eleita do meu Deus Cidade escolhida, separada para adorar a Deus Sem parada para adorar a Deus Separada para adorar a Deus Separada para adorar a Deus Conhece os meus limites E a minha fé Sabe o que está dentro do meu coração Conhece a minha dor Conhece o meu querer Sabe o que está dentro do meu ser Conhece a minha fé Conhece os meus limites Sabe o que está dentro do meu coração Sonda a minha vida Sonda a minha fé Tu és o meu autor Jesus de Nazaré Espírito Santo Vem preencher Espírito Santo Conhece o meu querer Conhece a minha fé Conhece o meu querer Sabe o que está dentro do meu coração Espírito Santo Conhece a minha fé Espírito Santo Conhece a minha fé Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo Do Altíssimo A sombra do impotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio e fortaleza Socorro Socorro bem presente na frisão Nenhum mal tu temerás Pra que alguma chegará a tua tenda Mil cairão ao teu lado Dez mil Dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido Somente com seus olhos Olharás E verás a recompensa E a sua verdade Mas tu ó Senhor És o meu refúgio Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo Do Altíssimo A sombra do impotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente na frisão Nenhum mal tu temerás Nenhum mal tu temerás Pra que alguma chegará a tua tenda Mil cairão ao seu lado Dez mil a tua direita Mas tu não serás Mas tu não serás Atingido Somente com seus olhos Olharás E verás a recompensa E a sua verdade Mas tu ó Senhor Mas tu ó Senhor És o meu refúgio Mil cairão ao seu lado Dez mil a tua direita Mas tu não serás Mas tu não serás Atingido Atingido Somente com seus olhos Olharás Olharás E verás a recompensa E a sua verdade Mas tu ó Senhor És o meu refúgio O meu refúgio Naqueles dias Ezequias adoeceu De uma enfermidade De uma enfermidade E veio a ele Isaías Filho de Amós O profeta E disse a ele Põe ordem a tua casa Porque morrerás E não viverás Assim diz o Senhor Para ti Então virou Ezequias O seu rosto Para a parede E orou ao Senhor E disse assim Lembra-te de mim Te peço Que andei diante De ti Em verdade Com coração perfeito Fiz o que era reto Aos seus olhos Então chorou Ezequias Ezequias O coração E vi as tuas Lágrimas Lágrimas Eis que acrescentarei Os seus dias Ezequias 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 Eis que acrescentarei Os seus dias Ezequias Me deu Me deu essa canção Essa canção Ela foi inspirada No livro de Isaías Que quando Deus Ele deu uma ordem A Isaías Para que ele viesse Ir Até o palácio De Ezequias Dizendo para ele Para que ele viesse Botar a sua casa Em ordem E imediatamente Quando O profeta É usado por Deus Para poder falar Mandar aquele recado Para ele Lá no palácio De A Bíblia diz Que imediatamente Quando Ele recebeu Essa notícia Ele teve Uma atitude Que me chamou Bastante atenção A atitude Dele Foi a atitude De se levantar De se levantar E a Bíblia diz Que ele virou O seu rosto Para a parede Em sinal de humilhação Ele se humilhou Perante o Senhor E talvez Você meu irmão Talvez você Que vai estar Nos assistindo Em um leito De hospital Talvez aí Na sua casa Talvez As dificuldades Têm sido tão grandes Talvez tudo Têm dito Para você Ao contrário Daquilo que você Imagina Daquilo que você Tem sonhado Daquilo que você Tem sonhado Mas eu quero dizer Para você meu irmão Que assim como Rei Ezequias Ele teve Uma atitude De Simplesmente Quando ouviu Aquela palavra Ele não se prostou Ou seja Mas ele virou O seu rosto Para a parede E orou o Senhor E sabemos que Todo aquele que ora Todo aquele que busca Ao Senhor Ainda que tudo pareça Perdido Para você Mas eu tenho A certeza Que esse mesmo Deus Que a palavra de Deus Diz que antes Do profeta Isaías Sair do palácio A Bíblia diz Que Deus falou O bradou E disse Vai lá Isaías Diz para ele Que estou acrescentando Quinze anos Então eu quero dizer Para você meu irmão Você que tem esperado Tem sonhado Você que tem esperado Em Deus Aguarda Tenha certeza Que o que Deus Ele tem sonhado Para você Vai acontecer E foi aí Que o Senhor nos inspirou Para poder compor Essa canção Sobre o título Ouvir a tua oração De deixar eu subir Quero escrever na areia Mais longe da beira do mar E nas escritas E nas escritas Os meus sentimentos Ao Senhor As ondas Não podem levar Quero escrever na areia Mais longe da beira do mar E nas escritas Os meus sentimentos Ao Senhor As ondas Não podem levar Tem que ficar Bem editado Este lugar Vai me marcar Vou ter apoio Das paisagens Mulho no sol E o grande mar Eu quero ver Os peixes saltando Para me alegrar E me inspirar Vai ser um dia especial Não vejo a hora de chegar Tem que ficar bem editado Este lugar vai me marcar Este lugar vai me marcar Vou ter apoio Vou ter apoio Vou ter apoio Nas paisagens Do lindo sol E o grande mar Eu quero ver os peixes saltando Para me alegrar E me inspirar Vai ser um dia especial Com Deus Não vejo a hora de chegar Não vejo a hora de chegar Não vejo a hora de chegar Palavras nem sempre são palavras Para expressar o quanto eu te amo Jesus, você é importante para mim Bem, Jesus faz morada em mim Palavras nem sempre são palavras Para expressar o quanto eu te amo Jesus, você é importante para mim Bem, Jesus faz morada em mim Te adoramos sim Bem, Jesus faz morada em mim Te adoramos sim Bem, Jesus faz morada em mim Palavras nem sempre são palavras Para expressar o quanto eu te amo Você é importante para mim Bem, Jesus faz morada em mim Te adoramos sim Bem, Jesus faz morada em mim 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 Pai, Jesus faz morada em mim Pai, em Tuas mãos eu posso crer e descansar Sei que contigo nenhum mal me haverá Pai, as lutas vem, mas eu não vou desanimar Sei que contigo nenhum mal me haverá Muralhas vem, mas eu já posso derrubar Pai, só pela fé Agora eu posso contemplar Os céus abertos e os anjos a passear Sei que contigo nenhum mal me haverá Sei que contigo nenhum mal me haverá Pai, em Tuas mãos eu posso crer e descansar Sei que contigo nenhum mal me haverá Pai, só pela fé agora eu posso contemplar Os céus abertos e os anjos a passear Sei que contigo nenhum mal me haverá Pai, só pela fé agora eu posso contemplar Os céus abertos e os anjos a passear Sei que contigo nenhum mal me haverá Meu Pai Meu Pai Subiu para um calvalho levando a cruz que era pra mim Não queria que o meu Cristo sofresse tanto assim Mas somente ele podia suportar aquele sofrimento Ali estava como um homem, mas era Deus em todo momento Agora vejo lá em cima com dois pecadores perto E o homem mais perfeito também morreu de braços abertos Perdoa a Deus Perdoa a Deus os erros que cometi Perdoa a Deus pelas vezes que eu me ometi Perdoa a Deus pelas vezes que eu me ometi Me arrependi Me arrependi Estou pronto para te servir Sou teu servo Sou teu servo Me toma para ti Vire 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 Eu guardei dentro do peito As dores do que aprendi Como se eu ali estivesse Vendo Jesus Cristo subir Subiu para um calvalho Levando a cruz que era pra mim Não queria que o meu Cristo Sofresse tanto assim Mas somente Ele podia Soportar aquele sofrimento Ali estava como um homem Mas era Deus em todo momento Agora vejo lá em cima Com dois pecadores perto E o homem mais perfeito Também morreu de braços abertos Perdoa Deus Os erros que cometi Perdoa Deus Pelas vezes que eu me ometi Me arrependi Estou pronto para te servir Sou teu servo Me toma para ti Perdoa Deus Os erros que cometi Perdoa Deus Pelas vezes que eu me ometi Me arrependi Me arrependi Estou pronto para te servir Me arrependi Sou teu servo Me toma para ti Perdoa Deus Os erros que cometi Perdoa Deus Pelas vezes que eu me ometi Me arrependi, estou pronto para te servir Sou teu servo, me toma para ti Sou teu servo, me toma para ti Sou teu servo, me toma Para ti Naqueles dias Ezequias adoeceu De uma enfermidade E veio a ele Isaías Filho de Amós O profeta E disse a ele Põe ordem a tua casa Porque morrerás E não viverás Assim diz o Senhor Para ti Então virou Ezequias o seu rosto Para a parede E orou ao Senhor E disse assim Lembra-te de mim Te peço Te peço Que andei diante De ti Em verdade Com coração perfeito Fiz o que era reto Aos seus olhos Então chorou Ezequias Muitíssimo Muitíssimo Então veio Então veio A palavra do Senhor A Isaías Vá E diz a Ezequias Assim Assim Te diz o Senhor Ouvi a tua oração E vi as tuas Lágrimas Eis que acrescentarei Os seus dias 15 anos Eis que acrescentarei Os seus dias 15 anos Eis que acrescentarei Os seus dias 15 anos Eis que acrescentarei Os seus dias, quinze anos Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas